Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é pra lá de polêmico e a polêmica é muito antiga. Diz respeito com a questão do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, até as versões bíblicas divergem na tradução dessa expressão em grego. Mas afinal de contas, o que é essa experiência chamada de batismo no Espírito Santo? O que a gente sabe é que Jesus, ao se despedir dos discípulos, lá em Atos capítulo 1, no 8º versículo, diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e aí eles passariam a ser testemunhas de Jesus em todo lugar, em toda parte. Bem, a história da igreja registra, ao longo desses dois milênios, interpretações diferentes dessa, desse evento que foi denominado batismo com o Espírito Santo. Pra alguns, é uma segunda experiência, posterior à conversão, algo que todo cristão deve buscar. E esse é o tema que nós estamos discutindo hoje. Todo salvo deve buscar o batismo com o Espírito Santo? Outros grupos, ao longo da história, têm entendido que essa experiência com o Espírito Santo é, na verdade, a conversão. No momento em que a pessoa nasce de novo, ela já é colocada no corpo de Cristo ou batizada no corpo de Cristo e quem faz essa operação é o Espírito Santo. E aí a discussão se vai mais longe, a questão do uso dos dons, quem é batizado com o Espírito Santo, numa segunda experiência, depois da conversão, os sinais são os dons, pra muitos apenas o dom de línguas é o grande sinal, pra outros, outros dons também servem. Para outros grupos que são chamados de cessacionistas, os dons tiveram um papel confinado à formação do Novo Testamento, depois que o Novo Testamento passou a circular, os dons foram diminuindo até desaparecerem de forma quase completa. E o batismo com o Espírito Santo? Onde entra nessa história? Pois é. Essas e outras dúvidas nós queremos tirar hoje por meio de um debate a respeito disso. Todo cristão deve ou não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo? Está no ar? O Vejam Só. Olá! Com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. E hoje, com muita alegria, recebemos, depois de não sei quantos anos, o reverendo professor Jair Almeida Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi nosso parceiro durante um bom tempo, pois sumiu. Tudo bem, reverendo? Sim, graças a Deus. Para mim é muito bom estar aqui, embora a ausência seja sentida. Acho que o ano passado não pude vir nenhuma vez, embora tenha recebido muitos convites, mas realmente muitas tarefas, muitas coisas têm me impedido de comparecer. Mas muito bom estar aqui, agradeço o convite. O reverendo Jair de Almeida Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E em que local, reverendo? Aqui no Cambuci, Avenida Lacerda Franco, 1474, lá perto da Caixa d'Água, lá em cima. No domingo, os cultos são às 9h30 de manhã, seguido de Escola Dominical, e às 18h. Além disso, ele também é professor no Seminário Teológico José Manuel da Conceição. Isso. Em que áreas? Grego e exegese de Novo Testamento. Misericórdia, Senhor. Deixa eu te passar aqui, eu não sei se eu já te dei. O irmão me traz péssimas recortações. Não sei se eu já te dei esse livro aqui. Não, esse não. Esse não. Esse daí é um livro que fala, até explica porque o Cristo Redentor é um símbolo do Brasil no mundo. É. É uma cultura católica secularizada que nós vivemos hoje como padrão da nossa sociedade. Que legal. Muito, muito obrigado. E esse aqui fala da formação do Brasil através das culturas que vieram para cá, as que já estavam dos ameríndios, mas também as dos negros, do português e as movimentações desses povos que formaram o Brasil que nós conhecemos hoje. O irmão está... é sociólogo? Não. Historiador? É. Eu sou formado... Esse aí é um doutorado em Ciências Humanas, né? Maravilha. Parabéns. Muito obrigado pela presença do irmão. Muito obrigado. Do outro lado, temos outro professor. Professor Evangelista Ernesto Iassolates. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E é professor na FAESP. Paz e graça, professor. Tudo bem? Paz e graça, Reverendo Ebercocarelli. Prazer muito grande estar retornando aqui a este programa. E parabenizando toda a profissionalização para que os telespectadores possam conhecer mais as doutrinas bíblicas e teológicas. Que Deus abençoe também, Reverendo Jair de Almeida Júnior e todos os telespectadores que nos assistem. Que Deus possa abençoar a todos. O irmão é encontrado em qual das unidades da Assembleia de Deus Belém? Eu sou professor da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que fica lá na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Belenzinho, próximo do metrô Belém. Da Conselheiro Cotegipe. Conselheiro Cotegipe 273. E as matérias que o irmão leciona? Eu leciono Teologia Sistemática, Hermenêutica, História Eclesiástica. Graças a Deus. Maravilha. Muito obrigado pela presença do irmão. E a gente vai ver agora a matéria que o Zeca preparou e que apresenta o dilema que nós vamos discutir hoje. Pentecostais e históricos. Eles podem ter muitas diferenças. Muitas questões que não os aproximam teologicamente. Porém, existe um detalhe que com toda a certeza trabalha para afastar de vez essas duas vertentes do pensamento teológico. E esse detalhe é o batismo com o Espírito Santo. A primeira observação deve ser feita e é a seguinte. Os dois lados, com toda a certeza, acreditam no batismo com o Espírito Santo. Porém, a forma como isso acontece, o momento, as evidências e os frutos, são pontos de conflito entre os teólogos. E por isso, hoje, no nosso debate, iremos responder a seguinte pergunta. Todo salvo deve buscar o batismo com o Espírito Santo? Para isso, usaremos um texto da Escritura, que deixa uma instrução que dá base ao mesmo tempo para os dois pensamentos que iremos abordar. Vamos ler o versículo. Está no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, verso 4. Diz o seguinte. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O texto fala em receber o poder do Espírito Santo. Nessa questão, temos a divisão. Pois os ramos mais históricos da teologia defendem a tese de que todo crente verdadeiro, aquele que foi alcançado por Deus, que foi convencido de seu estado pecaminoso pelo Espírito Santo, que recebeu Jesus como seu Salvador, e assim foi regenerado, esse crente é selado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita nele. Para os pentecostais, a fórmula é outra. O batismo no Espírito Santo pode ter dois significados diferentes, depende do contexto. A conversão, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ou uma nova experiência, poderosa, com o Espírito Santo. Essas duas situações podem acontecer ao mesmo tempo, ou ainda em momentos distintos. Nesse segundo sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência especial que o crente pode ter com Deus, que deve ser sim buscado, e que terá como resposta uma série de manifestações de poder, exatamente como diz o versículo que lemos no início. São duas posições teológicas distintas, porém, que tratam do mesmo assunto. E você que assiste o nosso debate de hoje, qual é a sua opinião? O batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência? Existem marcas ou manifestações que indicam isso? Ou ainda, assim que a pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo? Bom, fique ligado, nosso debate vai pegar fogo, e eu espero que seja pelo fogo do Espírito. O Vejam Só já está no ar! Muito engraçado, não é, seu Zeca? Fogo do Espírito, está certo, nós também esperamos isso. Muito legal. Bom, vamos lá, vamos sem perder tempo, que eu vou começar com o professor Yasu Leitz, já que ele é da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas pentecostais, vocês são mais antigos que a congregação ou não? É praticamente a mesma época, 1910, 1911. Congregação cristã por Francescon foi registrada em 1910, e a Assembleia de Deus pelos missionários suecos, Gunnar Wingren, Daniel Berg, em 1911. Ah, então eles têm um ano a mais. É, mas foi praticamente a mesma época. Começar com o senhor que pertence a um dos mais antigos ramos do pentecostalismo, né? Como é que o senhor responde na sua primeira fala ao tema de hoje? Todo salvo deve buscar o batismo com o Espírito Santo? Sim, todo salvo deve buscar o batismo com o Espírito Santo. No debate eu vou explicar aqui o que significa batismo do Espírito Santo e batismo com ou no Espírito Santo. Então, por ser o batismo com o Espírito Santo uma segunda visitação da parte de Deus, um revestimento não necessário para a salvação, todo o cristão, o evangélico, ele deve buscar sim o batismo com o Espírito Santo, que seria um revestimento. Uma segunda experiência. Distinta da conversão. Distinta da conversão. Entendi. Agora a gente vai ouvir o representante dos históricos. Reverendo. Na visão da teologia reformada, conforme vemos nas Escrituras, o crente não precisa buscar o batismo com ou no Espírito Santo, uma vez que ele acontece na conversão. Nós não vemos nas Escrituras nenhum texto que diga ao crente para buscar tal batismo. E por isso, nas evidências que vemos, tanto no livro de Atos como nas cartas, este evento ocorre na vida do crente assim que ele é verdadeiramente convertido. Então, essa ideia do batismo no Espírito Santo ocorreria na conversão, pelo entendimento? É, entendamos o batismo no ou com o Espírito Santo como sendo a obra do Espírito Santo completa na vida do eleito, daquele que é chamado por Deus, que inclui não apenas a conversão, a regeneração e a própria habitação do Espírito, né? No coração dessa pessoa. Quando o texto de Atos 1.8 fala de receber o poder pelo Espírito Santo, obviamente está falando do Pentecoste. O batismo no ou com o Espírito Santo é um ato de Jesus Cristo, né? Nós vemos João Batista dizendo que aquele que viria depois dele batizaria com Espírito e com fogo. Isso. Então, o Pentecoste é Jesus se assentando no trono como o último ato de seu ministério terreno, enviando o Espírito como ele havia prometido. É ali que ele termina o seu ministério terreno. Ele só termina quando chega lá e envia o Espírito. Por isso que o envio do Espírito no Pentecoste é um grande desfazer de Deus da obra de Adão. Adão na morte, na morte espiritual, o Espírito se ausenta dele, porque quando Deus soprou em Adão o fôlego de vida, não era apenas vida física. Adão era vivo para Deus, ele era habitado pelo Espírito Santo. E quando ele peca, então o Espírito se ausenta dele. E o Pentecoste começa a regredir, pelo cumprimento da obra de Cristo na história, muito daquilo que foi herdado de Adão, da sua herança maldita de pecado. Legal. Vai ser um debate bacana. Uma pergunta para você que está no nosso Facebook. Agora a gente não tem mais o site, então você tem que se habituar a usar o Facebook. facebook.com.br, programa, vejam só. Lá tem uma enquete. Tem várias enquetes, né? Mas a enquete que está valendo e que vai terminar no programa de hoje é a seguinte. Vamos lá. Só quem fala em línguas, aí é óbvio, né? As tais línguas estranhas e tal, ou outras línguas, pode ser considerado batizado com o Espírito Santo? Evidentemente línguas não aprendidas na escola de idiomas. Você entendeu, né? Então, sim, muitos pentecostais acreditam que se a pessoa não orar em línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo, por isso que ela não tem o dom de línguas, né? Outros pentecostais dizem que qualquer outro dom é sinal. Depois a gente vai perguntar para o Yasulaides qual que é a opinião dele, né? Tá bom? Vote na enquete. Ao final desse programa a gente vai ver o resultado dessa nossa pesquisa. Pois muito bem. Vamos lá. Professor Yasulaides, vamos... O senhor responde a enquete, por favor. Quando nós falamos a respeito desse revestimento do Espírito Santo, nós primeiro temos que fazer uma análise de que o Espírito Santo pode visitar o homem e também pode ocorrer um avivamento. Então, a visitação do Espírito Santo é a busca do cristão por algo mais especial da parte de Deus. Essa busca, Deus ele vai agir, seja num evento específico, seja num culto da igreja. No avivamento nós vemos que existe um despertamento espiritual mais coletivo, ou seja, Deus ele age de uma forma não programada humanamente falando. Então, o batismo com o Espírito Santo seria uma visitação da parte de Deus, onde o cristão ele busca uma ação mais específica da parte de Deus. E quando nós analisamos a teologia paulina, a teologia paulina, ela é experiencial com o Espírito Santo, não é estática. O Espírito Santo, ele não é estático, ele sempre está em movimento. Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse, apartame Paulo e Barnabé para a obra que os tenham chamado. Na segunda viagem missionária, capítulo 16 de Atos, ele passa por Derbilistra, ele convoca Timóteo para participar do grupo missionário onde Paulo chefiava, e ele intenta pregar na Ásia, e o Espírito Santo impediu que ele pregasse na Ásia. Ato sequencial, Paulo intenta pregar em Bitínia, e o Espírito Santo novamente impede Paulo de pregar em Bitínia. Daí nós vemos, analisando o texto em Atos 16, que ele vai para Troade. Em Troade, um varão macedônico se apresenta para ele em sonhos e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então veja que, se Paulo não se orientasse pela pessoa do Espírito Santo, nós não veríamos a fundação da igreja em Filipos, que era a iniciação do Evangelho pregado na Europa, na Grécia. Então, o Espírito não é estático. Ora, quando nós falamos de uma experiência específica do Espírito Santo, como uma segunda bênção, a ênfase é o falar em línguas. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, como nós vemos em Atos capítulo 2, 4. Todos os judeus de todas as nações viam aquela efusão do Espírito que foi pregado por Joel, 830 a.C., capítulo 2, versículos 24, 28, que fala que o Espírito Santo cairia para filhos, filhas, cairia para velhos, jovens, servos e servas. Ou seja, nós vemos três classes específicas. Filhos e filhas, gênero indistinto, velhos e jovens, não importa a idade, servos e servas, não importa a classe social. E Pedro, ele alude a profecia de Joel, capítulo 2, e ele diz, como foi pregado por Joel nos últimos dias. Então, não cessou o batismo com o Espírito Santo, porque os últimos dias não cessaram. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas, porque isto foi corroborado com o próprio evento do Pentecostes, capítulo 8 de Atos, quando Pedro e João vão para Samaria ajudar Filipe, também eles impõem as mãos sobre os cristãos e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, tanto que é visível para Simão. Capítulo 10 de Atos, Pedro pregando para Cornélio, que ainda nem tinha sido batizado nas águas, o Espírito Santo também toma aquelas pessoas e elas começam a falar em línguas. Capítulo 19 de Atos, quando Paulo se encontra com os discípulos de João em Éfeso, ele pergunta, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Não, não conhecemos. Paulo prega, batiza-os nas águas e quando impõe as mãos sobre eles, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e começam a profetizar e falar em línguas. Então, aí nós temos uma corroboração escriturística e doutrinária, de que a evidência do falar em línguas é muito forte. Não necessariamente o dom de línguas. Uma pessoa que teve a evidência do falar em línguas, ela pode receber mais para frente o dom de variedade de línguas, que eu vou explicar mais a respeito no desenrolar do debate. Com certeza a gente quer também ouvir o reverendo Jair, no próximo bloco ele vai dizer o que ele pensa dessas coisas e eu já vou deixar engatilhada uma pergunta. A expressão batismo com o Espírito Santo é uma expressão correta, né? O reverendo Jair diz que em lugar nenhum do Novo Testamento é escrito que o cristão precisa buscar isso. Bom, anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, 3115-0819 em São Paulo. 0 operadora 11, 3115-0819. Lá você vai, amanhã você pode ligar no horário comercial e se informar a respeito do endereço da grade mais próximo de você no Brasil inteiro e que tipo de cursos esse endereço vai te oferecer. Isso varia de filial para filial. Mas todos os cursos da grade são úteis e voltados para o aperfeiçoamento da fé e do trabalho cristãos, tá bom? Então, 3115-0819. Por exemplo, o curso bíblico que todas as filiais têm é excelente para você conhecer as Escrituras, que é o primeiro passo para você poder servir a Deus, tem que conhecer as Escrituras. A gente vai para o intervalo e já já voltamos com a resposta do governo Jair aqui no Vejam Só. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E você já sabe, é aquele momento em que você aparece aqui. Vejam só, quem assiste, é o Vejam Só. Um momento muito bacana do programa. A nossa primeira foto de hoje vem de Sorocaba, no interior de São Paulo. É o Leonardo e quem bateu a foto foi a esposa, a irmã Luciana. Ósculo santo aí para o Leonardo e para a Luciana. Obrigado pela audiência em Sorocaba. No Paraná, na cidade de Prado Ferreira, nós temos o Charles Danton, ou Danton, né? O original seria Danton. Mas não sei como é que o pessoal lá fala, né? Charles, um ásculo santo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Inda, 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 Iai, 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 Indaiabira, Indaiabira, em Minas Gerais. Nós temos o, ai, Dion Leme. É Dion Leme mesmo? Dion Leme, com D de dado, não é Dion Leme. É Dion Leme de Oliveira, tá? Valeu, Dion. Bom, Deus te abençoe. Um grande abraço ao povo de Minas e de Indaiabira, que eu não conheço. Para o Mato Grosso, em Comodoro, lá no Mato Grosso, nós temos o José Pereira. Assistindo, vejam só. Obrigado, José. Deus te abençoe. Vocês têm uma bênção aí, né? Se o horário aí é menos ruim do que aqui. Uma hora menos. Uma hora menos, uma bênção. Valeu. E em Anápolis, lá em Goiás, a Fabiana Paixão e o esposo José da Paixão. Oh, casal apaixonado, né? Beleza, maravilha. Fabiana Paixão e o esposo José da Paixão. Obrigado pela audiência de vocês em Anápolis, Goiás. Bom, reverendo Jair, a expressão batismo com o Espírito Santo está certa, é bíblica e como é que o senhor responde às ponderações do seu colega. Bom, a pergunta que foi colocada na enquete, né, a respeito da manifestação de línguas como sendo evidência do batismo do, aliás, no ou com Espírito Santo. Nós precisamos entender desde a origem desse sinal que foi o Pentecoste. Por que línguas? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Por que não foram tomates, voadores, qualquer outra coisa? Por que línguas? Línguas de fogo e depois línguas faladas. A língua de fogo, sempre que desce fogo do alto no Antigo Testamento é juízo, todas as vezes. E, portanto, as línguas surgindo do alto, elas têm um forte teor de juízo contra os judeus e contra todos aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como o Salvador. Jesus disse certa vez, todo aquele que for batizado, será crer e for batizado, será salvo, mas aquele que não crê já está julgado, já está condenado. Então, já há esse peso de condenação para aqueles que não creem. Agora, por que línguas, então? Isso porque o Pentecoste, ele é o anúncio de Deus da salvação para todos os povos. Línguas. Os apóstolos falaram na língua dos povos que estavam ali. Eles podiam ouvir na sua própria língua materna. Então, o símbolo de Pentecoste é o juízo sobre o judeu, especialmente ou especificamente, abrindo a salvação para todos os povos. O judeu não é mais povo de Deus. Não como era no Antigo Testamento. Ele faz parte da igreja como um dos povos. O judeu se torna gentil a partir de Jesus Cristo. Só há gentios. A salvação, o Novo Testamento, a igreja, ela é eminentemente gentílica. E o judeu se torna parte desse povo. Então, a língua tem esse simbolismo. Eram línguas estrangeiras da época. Não eram línguas estranhas, porque todos entenderam. Não eram línguas de anjo, até porque anjo não fala, não tem garganta, não emite som. Não habita o mundo dos homens para que haja som. Eles não têm nem corpo, quanto mais falam. Então, o que representa o Pentecoste é isso. É o cumprimento do ministério de Cristo, o cumprimento da profecia de Joel. É Jesus batizando a sua igreja com o verdadeiro, não, o definitivo Emmanuel. O Espírito Santo é o Emmanuel definitivo. Jesus enviou o seu Espírito. E a obra do Espírito Santo é aplicar exatamente aquilo que Jesus fez. A ponto de vermos, por exemplo, Pedro e até Paulo chamarem o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Espírito do Senhor. Não é porque era o Espírito de Jesus Cristo, como no seu aspecto humano, mas era o Espírito enviado por Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos o Pentecoste, o seu simbolismo, nós entendemos também por que as repetições. Lembremos que o livro de Atos é um livro de narrativa descritiva, não é de narrativa normativa. A narrativa normativa são cartas que ensinam coisas como princípios para todos. Agora, quando nós vemos uma narrativa descritiva, como é o caso de Atos, nós vemos o contar de uma história sem juízos de valores, sem dizer, olha, isso aqui tem que acontecer com todos os crentes. Então, quando acontece em Samaria, por que o Espírito Santo desce em Samaria? Porque o judeu, ele nem passava pela Samaria. Era necessário que isso acontecesse para que o samaritano fosse visto como membro da mesma igreja do judeu. Nós vemos que Pedro, por exemplo, quando, que é a terceira ocasião, ele na casa de Cornélio. Por que que isso tinha que acontecer? Porque o judeu nem se assentava a uma mesa com gentil. Pilatos tinha que descer as escadarias do seu palácio para atender os judeus lá no quintal, porque eles não entravam. Então, eram necessárias essas quebras. Depois, lá em Éfeso, em terras gentílicas, e Pedro, quando batizou o Cornélio lá em Cesareia, ele foi chamado a Jerusalém para prestar esclarecimentos. Como assim você vai batizar um gentil? E qual foi a resposta de Pedro? Como podemos nós negar o batismo àqueles que receberam o Espírito? Então, nós vemos essas repetições do falar em línguas como evidência do recebimento do Espírito, como repetições daquilo que aconteceu em Pentecoste, para que ficasse claro que não há nenhuma barreira de separação entre judeu gentil, judeu samaritano, não há mais terra santa, nada disso. E por isso, entendamos, por exemplo, em Corinto também. O que acontecia em Corinto não era uma evidência de conversão, ou mesmo de uma segunda bênção, se podemos chamar assim. O dom de línguas de Corinto era profecia. Paulo orienta a igreja de Corinto para que haja sempre interpretação, porque quando o dom de línguas é interpretado, é profecia, e para isso é que ele servia. Se fosse só uma experiência pessoal, para que interpretação? Mas se não tiver interpretação, que se cale, foi o que ele disse. Então, o dom de línguas interpretado é um dom de profecia, que era necessário na época porque as Escrituras não tinham ainda sido escritas, estavam em processo, o Novo Testamento estava sendo composto, e por isso o Espírito se revelava diretamente às igrejas através de profetas do Novo Testamento, que incluía também o dom de línguas no caso da igreja de Corinto. Então, é possível haver uma experiência, um avivamento, mas isso não precisa ser marcado. Aliás, nas Escrituras não vemos ser marcado pelo falar em línguas. O falar em línguas, o significado disso é a abertura do povo de Deus. para todos os povos. Israel não é mais povo de Deus no sentido veterotestamentário. A igreja é multi e internacional. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala do mistério de Jesus Cristo revelado através dos apóstolos, e ele transborda de emoção, de amor pelos crentes efésios, quando ele diz que esse mistério é que os gentios não iam ser feitos povo de Deus. Eles foram feitos família de Deus. Muito mais ainda. Bom, essa foi a fala do reverendo Jair, que representa o pensamento dos históricos. Já, já o professor Iazulaitis vai falar a respeito disso. Vamos ver o que os nossos telespectadores têm colocado no Facebook a respeito desse assunto. Vamos ver a nossa primeira participação aí deles. O Hélio Ferreira diz, dom de línguas nunca foi evidência de batismo com o Espírito Santo. Nunca foi? O Hélio. Murilo José, ele diz, falar em línguas sem intérprete no culto público é antibíblico, conforme 1 Coríntios 14, 27 a 28. O senhor concorda com isso, professor? Na verdade, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, Paulo, ele dá toda a orientação a respeito de separar o dom de língua de profecia. O discordo do reverendo que ele coloca como sinônimos. A fala de língua é profecia. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que Paulo, ele está orientando os crentes de Coríntios, é que eles poderiam sim buscar o dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo, porque eles estariam edificando a si mesmo. Mas ele coloca como melhor aproveitável para a igreja a profecia, porque vai edificar a igreja. O próprio Paulo relata, dando as orientações aos coríntios, de que ele falava mais língua do que todos eles. E não se referia à língua humana, porque o próprio Paulo, quando escreve 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Anjo fala. Gabriel, quando foi da orientação, da resposta da bênção para Daniel, ele falou, eu sou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel também se apresentou a Maria. Então, anjo fala. Anjo tem forma corpórea. Com certeza. Então, quando nós analisamos as orientações de Paulo, corrobora com todas as orientações exegéticas que nós podemos vislumbrar em Atos dos Apóstolos, que é o movimento do Pentecoste, que foi o batismo com o Espírito Santo em Atos, capítulo 2, 4. Atos, capítulo 8, em Samaria, com a evidência em línguas. Na casa de Cornélio, Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 19, com os discípulos de João. Então, aí estão as provas a respeito do batismo com o Espírito Santo. E o próprio Paulo, próprio Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele orienta os tessalonicenses. Não desprezeis as profecias. Então, os dons espirituais, eles vieram no bojo do batismo com o Espírito Santo. Capítulo 12, Paulo vai orientar os coríntios. Capítulo 12, versículo 1 a 11. Nós vemos nove dons. Dons de poder, dons de elocução, dons de saber. Dons de poder, fé, cura, milagre. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons do saber, sabedoria, ciência, discernimento do Espírito. Paulo também, em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 9, ele vai falar a respeito dos dons espirituais administrativos, ministérios, ensinar, exortar, presidir, governar, socorro, misericórdia. Temos aí 15 dons espirituais que estão no bojo do batismo com o Espírito Santo. Só quem é batizado com o Espírito Santo que tem esses dons? Não só quem é batizado com o Espírito Santo tem esses dons. Mas quem é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo potencializa o uso desses dons. Não é esporadicamente. A mesma coisa nós vemos em Efésios 4, 11, que não é o batismo com o Espírito Santo, são dons ministeriais. Mas os ministros, aqueles que são chamados para pastores, evangelistas, profetas, mestres e doutores, eles batizados com o Espírito Santo, eles podem receber maior eficácia e eficiência no serviço de diaconia. Acho que nesse ponto o senhor concorda que o Espírito Santo potencializa os dons, ou não? Eu creio que o Espírito Santo pode potenciar tudo, até um talento, se ele quiser. A questão é que o que potencializa de fato um dom, na minha forma de ver, é a consagração da pessoa. Quanto mais ela se dedicar a Deus, mais o Espírito vai usá-la. Não é uma experiência com o Espírito que vai fazer isso. Tá, que seria o tal batismo com o Espírito Santo. Agora, tem mais, aquela tela lá com a opinião dos telespectadores, eu não falei a do Josué, Josué Lins, quem é realmente batizado por Espírito Santo, fala assim em línguas estranhas, não há outras línguas. Então, eu acho que o Josué está levantando uma questão exegética aqui, o senhor é professor de exegésia? Já está anotado. Hã? Já está anotado aqui. Então, é língua estranha ou outras línguas? Porque a versão antiga falava língua estranha, né? É. Então, mas eu vou pela ordem aqui que eu anotei. Primeiro, quando eu disse que as línguas interpretadas se tornam profecias, eu não disse que língua e profecia é profecia, é a mesma coisa. Não. Línguas interpretadas se tornam profecia. E por isso, são enquadrados como dons proféticos. Segundo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, está claro que ele não fala. Hã? Na língua grega, isso é um subjuntivo. Isso é a linguagem da probabilidade, da hipótese, do desejo. Ele não fala. Ele não diz que fala. Ele diz, ainda que eu falasse. Ele vai dizer lá que ele fala assim línguas mais do que todo mundo. Não é isso. Mas o meu ponto é que, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, o que é isso? É o dom de línguas. E dos anjos. Aí ele exagera. É hipérbole. Porque toda a linguagem inicial de 1 Coríntios 13 é hiperbólica, exagerada. Se Paulo falava a língua dos homens e dos anjos, ele era um churrasco ambulante. Porque logo abaixo, ele diz, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Então, se ele falava a língua de homens e de anjos, então ele também tinha sido queimado. É exatamente a mesma construção, é subjuntivo, é igualzinho. Então, ele está usando uma linguagem de exagero para dizer que, ainda que fosse possível fazermos coisas que são impossíveis para nós, se não tivesse amor, não vale nada. É isso. Foi dito também que anjo tem corpo. As Escrituras dizem que eles são espíritos ministradores de Deus a serviço dos que hão de crer. Isso está em Hebreus 1,14. Então, anjo não tem corpo. Ele assume formas corpóreas quando isto é necessário, porque nem sempre, para transmitir ao homem. E nesse estado de assumir uma forma corpórea, então ele fala. Fala que língua? A dos homens, para falar aos homens. Tinha mais alguma coisa? Então, outras línguas ou línguas estranhas? O que nós vemos em Atos é claramente línguas estrangeiras da época. E o que está lá, a glossa, a glossolalia, são línguas faladas. Então, devemos entender que o que acontece em Atos são línguas estrangeiras da época. Eles dizem como podemos ouvir-os falar na nossa própria língua, as grandezas de Deus. E ainda dizem, somos partos, medos, romanos, e citam todas as nações que estavam lá. A ênfase é essa, porque o simbolismo de Pentecoste é esse, é Babel ao contrário. Em Babel, Deus confunde as línguas para que os povos se dispersem. No Pentecoste, Deus fala a mesma mensagem a todos os povos para uni-los. Bom, professor Ierzo Lattes, o que é buscar o batismo com o Espírito Santo? O senhor diz que o crente precisa, né? Como é que ele faz isso? Ele busca a Deus através de oração, através de consagração, e através de reivindicar a própria palavra de Deus. O reverendo disse que o apóstolo Paulo não falava línguas dos anjos. 1 Coríntios capítulo 14 e 18, Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras com meu entendimento. Ora, se ele estivesse falando na língua humana, todos entenderiam. Não teria nexo, Paulo, no versículo 19, dizer que prefere falar cinco palavras inteligíveis do que 10 mil sem entendimento. E detalhe, quando nós analisamos os pressupostos argumentativos, existem os argumentos filosóficos, os argumentos escriturísticos e os argumentos espirituais. Os argumentos filosóficos é baseado em teoria. O argumento escriturístico é baseado em prova. E o argumento espiritual é baseado em experiência. Então, respondendo o que o reverendo perguntou, como que se busca? Se busca reivindicando aquilo que está na palavra. Se os apóstolos e os cristãos da época tiveram experiência, eu também posso ter, porque Pedro, ele disse que nos últimos dias ocorreria a efusão. Então, é buscando, reivindicando pela palavra essa busca. E aí sim, em qualquer instante, Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Deus pode batizar o crente na igreja. Deus pode batizar o crente com o Espírito Santo na sua casa. Então, pegando essas questões dos argumentos filosóficos, escriturísticos e espirituais, os filosóficos é só teoria. Os escriturísticos são provas. E o crente, quando busca o batismo com o Espírito Santo, ele coloca a prova, o próprio argumento escriturístico. Então, no meu caso, eu fui batizado com o Espírito Santo, em 1994, no dia do jogo do Brasil com camarões na Copa do Mundo. Eu já vinha buscando o batismo com o Espírito Santo há seis meses. Mas o senhor estava vendo o jogo? Não, estava vendo o jogo, mas eu fiz uma prova com Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Deus me levou para uma igreja pentecostal, não a minha própria, e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, conforme eu leio em Atos. E quem pode tirar essa questão experimental? Ninguém. Pode vir com grego, com hebraico, com exegese. Esses são argumentos escriturísticos e espirituais. Aí eu nem vou perguntar para ele, que ele vai falar assim. Mas, professor, então a experiência vale mais do que a Bíblia? Eu dei prova escriturística da Bíblia. Atos 2, 4. Tá, então, mas não enfatiza a questão da experiência. Atos capítulo 10. Atos, eu enfatizei a experiência com prova escriturística. Ou seja, desde que você tenha prova escriturística, essa experiência, ela é válida e corroborativa com aquilo que Deus fala. Para fechar essa minha linha de pensamento... É que o meu tempo acabou. Fecha. Mas só para fechar, na ordem exegética que os cessacionistas dizem que cessou as experiências ali na época apostólica, eles se utilizam de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 e 13, que desaparecerá língua, profecia e ciência. Mas, no versículo 10, o que Paulo está dizendo? Que desaparecerá quando vir o que é perfeito, no grego teleion, que é Deus em sua perfeição absoluta. Paulo está falando a respeito que quando nós estivermos com Cristo em sua perfeição, aí não tem mais sentido profecia, língua e ciência. Aí eu faço uma colocação. Se ciência desaparece, língua e profecia... Eu preciso terminar o bloco. Então vamos parar de pregar a Palavra de Deus, porque se língua cessa, ciência também desaparece. Então vamos parar de pregar a Palavra de Deus. Vamos parar de pregar nada. Nós vamos continuar pregando até Jesus voltar. Exatamente. E falando de línguas também. Vamos lá. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só. Está pegando fogo aqui, já que o assunto é batismo com o Espírito Santo, né? Vamos lá. Vamos lá. O que os crentes entrevistados pelo nosso querido Zeca disseram a respeito do tema? Vejam só. Todo cristão é habitado pelo Espírito Santo? Ou só quem é batizado pelo Espírito, que é a habitação do Espírito Santo? Todos. Eu creio que todos que creem, né? Que creem na Palavra de Deus, ele é habitado já. Na minha opinião, a partir do momento que ele aceita Jesus, né? Ele é templo do Espírito, ele é moradia. Agora o batismo já é uma manifestação, né? É uma benção a mais, podemos dizer assim, né? Mas todo cristão em si, aceitando a Jesus, o Espírito de Deus já passa a habitar na vida dele, sim. Todos cristãos. Porque quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Agora o batismo no Espírito Santo é um revestimento para termos ousadia de estar respondendo a Palavra de Deus e anunciando a Palavra do Senhor. Todos cristãos são a habitação do Espírito Santo. Todos. Independente se é batizado ou não. O Espírito de Deus habita dentro de nós. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, né? Eu acho que todo cristão convertido tem o Espírito Santo. Porque eu acho que quando você se converte a Jesus, ali você já está recebendo o Espírito Santo. Não ser batizado no Espírito. Bom, reverendo Jair, o senhor mencionou no primeiro bloco que não há nenhum mandamento na Bíblia para o cristão buscar o batismo com o Espírito Santo, certo? O senhor falou isso, lembra? Sim. Então, mas a gente não pode entender esse tipo de mandamento, esse tipo de orientação bíblica, nas passagens do tipo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito, não é o que o Paulo está falando, para se encher de Espírito. Se encher de Espírito não é ser batizado no Espírito Santo? Não. O que nós vemos lá é, inclusive, um imperativo passivo, esse enchei-vos, que é uma coisa completamente estranha ao português, porque significa buscar algo que o outro vai fazer. E é por isso que, como que nós nos enchemos do Espírito, nós não fazemos isso efetivamente. Nós entoamos salmos, cânticos, a sequência do texto, e Deus é que nos enche. E o encher ali não é o recebimento do Espírito, é a plenitude do Espírito. Há uma diferença entre a experiência de segunda bênção e buscar a plenitude do Espírito. Buscar a plenitude do Espírito é o que todo crente deveria fazer, através dos exercícios devocionais, através de uma vida santa. Isto é a nossa parte. Nós não temos parte alguma na salvação. Estávamos mortos, e Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Mas na santificação, nós temos uma parte ativa, que é exatamente a busca da santidade, do conhecimento de Deus. E assim, nós favorecemos a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito, conforme Paulo fala em Gálatas. Então, não é uma segunda experiência. É a responsabilidade do crente no desenvolvimento da fé, em experimentar com profundidade a intensidade da obra do Espírito. Então, uma coisa é falar-se de uma segunda bênção com uma experiência com o Espírito Santo, que aí seria com o Espírito Santo mesmo. O que nós, pelo menos não me lembro de ver nas Escrituras algo que sugira isso, um batismo como obra do Espírito Santo. O batismo que a Bíblia fala é o batismo de Jesus derramando o seu Espírito. Esse é o batismo no ou com o Espírito Santo. Então, há uma diferença em você associar uma segunda bênção com sinais que, nas Escrituras, estão relativos à abertura do povo para as nações, línguas estrangeiras, e, obviamente, apenas respondendo ao que o meu debatedor disse, não eram, não vou falar português para português e chamar isso de língua, né? Seriam línguas, outras línguas que não são conhecidas, línguas estrangeiras que não são conhecidas no lugar. Então, uma coisa é pensar numa segunda experiência com o Espírito Santo e outra coisa é você desempenhar a sua responsabilidade como crente de se dedicar a Deus e experimentar a plenitude do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Leiam a Bíblia, tenham uma vida devocional, sejam sérios. É isso que vocês têm que fazer para que Deus, então, dê essa plenitude do Espírito na vida de vocês. E aí, nesse caso, reverendo, para ficar bem claro, a pessoa pode ter uma experiência de êxtase? Não segundo as Escrituras, não aquilo que nós vemos nas Escrituras. É importante observar que sempre que as Escrituras falam de fé, falam de conhecimento e não de emoção. Falam de entendimento. Se nós levantarmos, por exemplo, nas cartas de Paulo, quantas vezes ele utiliza palavras do mesmo campo semântico, palavras com sentido semelhante, conhecer, saber, entender e coisas tais, são a grande parte dos termos utilizados, porque a ênfase é no conhecimento. Então, devemos ter muito cuidado com sentimentos e experiências, porque em nome de experiências e sentimentos, grandes heresias surgiram, até hoje surgem. Então, seria de fato um conhecimento. A emoção faz parte, mas não é o principal. O conhecimento correto, ele leva ao progresso da fé. Sentimentos nem sempre podem ser reconhecidos como verdadeiros. Como é que o senhor vê isso, professor? Eu vejo pela própria palavra de Deus. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 30 e 31. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Está muito claro aqui. Interpretam-nas todos? Ele está dizendo que nem todo mundo. Exatamente, mas por isso que ele está dizendo no versículo 31 que segue. Portanto, procurar e conselo os melhores dons. Paulo está exortando a se buscar os dons. Mas não é todo mundo que vai receber variedade de língua. Não é todos que vão receber profecias. Mas Paulo está orientando os crentes a sim procurar os melhores dons. E a respeito de potencialização da obra de Deus através da diaconia, do serviço, nós vemos que isso é uma potencialização, é um revestimento. Tem muita dúvida aí nas enquetes de pessoas fazendo confusão entre batismo do Espírito Santo e no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O que acontece? O Espírito batiza o crente no corpo de Cristo. Esse é o entendimento. Ela é selada. Ela é salva naquele momento. Claro que pode perder a salvação. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo diz, antes subjulgo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo de alguma maneira não venha a ser aprovado. Batismo com o Espírito Santo é Jesus que batiza o crente no Espírito Santo. E ele recebe os dons. Tanto que nós vemos essa questão muito enfática na própria história. Como nós podemos... Deixa eu fazer uma pergunta que nós estamos chegando bem ao final e tem telespectador e telespectadores dizendo, mas eu estou buscando há tantos anos e não recebo. Por quê? Deus o sabe. Essa é a resposta. Deus o sabe. Deus sabe o porquê ele ainda não recebeu. E ele conta para a gente o porquê? Às vezes não. Deus pode falar sim, não ou espera mais um pouco. Misericórdia. Porque Deus é soberano. Mas veja bem, só para eu terminar minha fala, as ações do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo ao longo da história, o próprio seminário, quando foi fundado, de Princeton, certo? Nos Estados Unidos, em New Jersey, o seminário foi fundado pela Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Sabe qual que foi um dos pontos primordiais quando foi fundado? Treinar pessoas para o ministério que deveriam ser amigas de avivamentos. E nós vemos, em 1922, Edward Irving, que era um presbiteriano, ele era ministro da Igreja da Escócia, certo? Ele fundou uma igreja da Escócia em Londres. Em 1825, ele começou a se reunir com a Associação de Amigos a respeito de verdades escatológicas. Em 1831, ele viu movimentos de ocorrências de línguas e profecias na igreja dele. Ele foi excomungado da igreja. Precisava disso? E aí nós vemos, em 1901, o fundador do seminário Charles Fox Paran, um dos alunos dele, era William Seymour. William Seymour, em 1906, na Azusa Street, ele é colocado como líder do movimento pentecostal, onde muitos missionários vieram de muitas nações. E hoje se dá o maior movimento pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus. Agora nós vamos excluir a experiência pentecostal de cerca de 15 milhões de assembleianos? Eu tenho um... E detalhe, 90% dos evangélicos são pentecostais. Professor, eu tenho que excluir a experiência de muita gente. Por favor, reverendo. Duas coisas, quando o Paulo fala de não ser reprovado, ele não está falando da sua salvação, ele está falando do seu ministério. Ele quer cumprir cabalmente o seu ministério, como ele fala. E outra coisa, é muito importante nós entendermos isto. Nas Escrituras, nós não vemos nenhuma evidência de batismo do Espírito Santo. Não vemos. O que nós vemos é Jesus batizando com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E há também alguma coisa que é perniciosa, podemos dizer assim, que é quando você cria duas categorias de crentes. E às vezes, na própria igreja, você vê uma certa discriminação até mesmo, como se fosse uma segunda categoria de crentes que não falam em línguas. Não tiveram batismo com o Espírito. E aqueles que falam em línguas, então, são aqueles privilegiados. E isso desdiz as Escrituras. Esse tipo de divisão, esse tipo de privilégio na igreja. E até mesmo, estamos falando tanto da Carta aos Coríntios, nós vemos que Paulo combateu exatamente a soberba espiritual daqueles que se voltavam contra ele, contra Paulo, por falarem em línguas, por profetizarem. Bom, se nós fazemos isso, precisamos de um apóstolo para quê? Então, todos os crentes receberam e recebem de Deus a mesma obra, o que difere apenas é o propósito de Deus para a vida de cada um. Que ministérios, que dons, o que Deus preparou para cada um. Mas, a obra de Deus é a mesma. Amém. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Hoje foi muito apertado. Mas eu agradeço a presença do professor Iasso Leitz, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ele, que também é professor na FAESP. E também do reverendo Jair de Almeida Júnior, da Igreja Presteira do Brasil, que é professor no Seminário José Manuel da Conceição. Vamos ver qual foi a enquete, o resultado da enquete. Só quem fala em línguas pode ser considerado batizado com o Espírito Santo? 86% disseram que não. 14% disseram que sim. A gente se vê no próximo Vejão Só. Até lá. A gente se vê no próximo Vejão Só. A gente se vê no próximo Vejão Só.